E aí galera, salve salve, como é que cês tão? Pagan Race na área novamente aí Com a nossa gameplay do clássico Shadow Hearts Para Playstation 2 Continuando aí, dessa vez com a continuação do capítulo aí 1 O Misterioso Professor Vamos estar continuando com esse capítulo aí Lembrando vocês aí, não deixe de acompanhar nosso canal aí Deixar o likezinho nos vídeos, você que tá gostando aí Não deixe de se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente É o que faz a gente crescer, é o que a gente continuar com Com esse trabalho aí voltado a jogar Sempre jogando, jogando, sem falar mal de ninguém ou de alguém O nosso intuito aqui é estar jogando Não deixe de se inscrever no canal Não deixe de passar no nosso blog lá Caso vocês gostem de retro games, eu tô sempre falando aí Passem por lá, sempre tem alguma coisinha nova aí Não é com muita frequência, mas Tá sempre postando alguma coisa aí E aí vamos continuar com esse capítulo aqui Continuar com o game Capítulo 1 aí, o Misterioso Professor Faz uma parte aí do Dessa gameplay detonada aí Do clássico para Playstation 2 Então acompanha o vídeo aí No finalzinho a gente volta aí pra dar um Dá um tchau pra vocês Espero que vocês gostem Valeu Tchau 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 Estou muito forte, hein? 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 Eu não fico de você. 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 Eu não fico de você.